Abração Mas quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia é tão mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Diz aí, Vini, vai! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, sem resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Alô, André, é só menino Daqui a pouco você faz o som comigo, viu? Quem ama dá valor, não pensa no que faz Mas quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia é tão mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes A rocha é menino, vai É Beto Lima Bora mandar mais uma? Bora, menino Se é sucesso, nós toca Bora, menino Bora, menino Bez amor, viu? Bora, Nilce Alô, Nilce Bora, menino Daqui a pouco eu mando a sua, viu? Alô, Chaguinha Valeu pela presença Alô, gente, muito obrigado pela presença, tá bom? Bora, Nilce Neto Chegando mais uma Eu sou a Príncipe de Mar, menino Aguenta coração That's Verinha, viu? Olha que hoje eu queria ser O seu espelho pra cantar na sua frente na penteira Na saudade do meu Eu queria ser seu motorista Que a pica de você pra caçar na sua corrida Queria ser seu motorista Queria ser o seguranço, tá boate pra falar Cresce os esgotados, seu domínio tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê o seu namorado, moça? Cadê o seu namorado, moça? Ah, 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 ah? É nessa hora que cê vai sair, feito louco Esquecer da bebida Das amigas na bolsa E me liga falando Me busca, te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas na bolsa E me liga falando Me busca, te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser no segurança Tá boate pra falar Ingressos esgotados Seu domino tá na lista Queria ser um cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer da bebida Das amigas na bolsa E me liga falando Me busca, te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair O rodovinho O rodovinho Chegou mais uma Mais uma O rodovinho Olha que eu tô com saudade de você Amor, tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer love, love, safado Pra aqueles que quebram a parede no par Vamos reviver nosso passado Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu copão Com marquinha de fita Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu copão Com marquinha de fita Bora, Mine Bora apaixonar esse meu povo Alô, dona Fátima Toca do índio Bora, meu parceiro Fleck Assim é confecções BJ confecções Bora 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 mais uma, Mine Alô, Jaguinha Um abração, meu irmão Bora Bora, Anderson De bebeda não E ela não tá matando E nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu só pedião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho E é investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor Passa uma hora Que você mais a é Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de serviço Pra você não se arrepender Mas ela não é rapariga Bora, Mine E ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho Olha que é investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor Você nunca gostou E ela não é rapariga É vendedora de prazer Mas tá uma hora de serviço Mas tá uma hora de serviço Pra você não se arrepender Mas ela não é rapariga E não é rapariga Separedão do VIX gravando tudo ao vivo Menino, melhor do Arrocha pra você E Neto Lima E não é rapariga E não é rapariga E não é rapariga